Para o nascimento, ela é aquela do menino, do Loreto, ex-esposa. Ex-esposa do Loreto, que na época terminou, deu aquele tititi, o pessoal falou que ele teria pulado a cerca, apontaram com uma suposta participação de Marina Rui Barbosa, teria os bastidores da novela. E quem é o suposto, com quem que dizem que ela está tendo um suposto envolvimento? Então, assim, a história começou no fim de maio, surgiram rumores, só tititi, que ela teria vivido um aferro, um trelelê com um apresentador famoso lá da Globo. Da Globo? Casado. Tá no ar? Tá no ar. Ela teria tido um trelelê? É, assim, numa gravação, fora do Brasil. Mas era porque, na verdade, as fotos deles estavam numa praia da mesma região? Não, no caso é porque eles foram gravar um programa fora do Brasil, juntos, ela estava no mesmo lugar que ele. Aí teve gente que falou que a esposa do moço estava lá, depois foi embora. Aí o moço ficou sozinho. Aí o moço teria ficado sozinho. E aí rolou. Não, dessa história eu lembro, até do apresentador. Sabemos quem é, o Brasil sabe. É. O Brasil sabe? Ah, eu acho que a galera... Na época não falaram. Já falaram, quem falou? Ah, muita gente falou na época, mas agora a Débora falou sobre o assunto. O que ela falou? Então, acho que é melhor ouvir ela falar do que ela... Ah, tem que ter visto o vídeo? A gente já pode revelar, então, assim? Pode, pode. Assim, no caso, os rumores, na época foi com o Marcos Mion, dizem que ela foi participar do programa do Mion lá em Curaçal e que aí durante a gravação eles teriam tido alguma coisa fora. Mas a esposa dele estava lá e tudo. Mas ela foi embora. A Suzana. A Suzana que é linda, por sinal. Ela é bonita. É. Ah, e a Débora não tem cara de fazer essas coisas, não. Eu, a minha opinião pessoal, não conheço. Ah, mas... Acho ela tão certinha. Mas se a gente for ver, as pessoas falam tanta coisa de tanto do mundo. Mas o que ela disse? Então, ela deu uma entrevista pro Lucas Pazin, do UOL, e aí... Ah, eu vejo com o Lucas Pazin, que maravilhoso. Ela explicou. Explicou? É. Não te convenceu? Matheus também. Deixa eu ver. Mas ela não sabia da história de hoje na época? Ela não mora no Brasil, ela não sabia do rumor. Ela não viu sair nenhum site de notícias. Ela não tem assessoria de imprensa que avisa ela que o nome dela estava passando em tudo quanto é site na internet falando da história. É aí que tá. Tem gente que me irrita, porque já que vai fazer o papel, faz direito. Fala, ai, sabe? Ah, mas falar que não tá sabendo o mar, aí não, né? Débora, me ajuda, me ajuda a te ajudar, né? A repórter foi direto e seca. Segui ela, gente, que dá nada. A moça, eu queria ter... Então, mas é o que eu achei legal. Boa repórter. Se a repórter... Foi ótima. Se ela foi direta no assunto, não era melhor a Débora ter respondido direto e direto. Imagina, a gente tá louca, não tenho envolvimento com ninguém. Não era melhor do que falar, ah, quer que eu dou risada. Eu não sei que história é essa. Eu não sei que história é essa. É, eu não sabia o que falar. Porque fim de mês, eu tenho assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa te manda uma relação de todas as matérias que falaram de você ou que você saiu. Boa ou ruim? Fala tudo. Fala tudo. Então, ué. Então, que assessoria que ela tem? Tem assessoria boa, então faz isso. Não, tem assessoria boa. Eles fazem isso. Não, desculpa. Não dá. Ali ela fez... E tava todo o site, todo o site, essa fofó. Não, e tava marcando ela, ela sabe o que aconteceu. Eu só acho que tem o seguinte, até aí, se aconteceu ou não aconteceu, cabe a ela, o Marcos Mion, que é casado, tem os filhos dele, aí eu acho que já entra numa outra seara, não quero falar sobre o assunto. Agora, fazer esse papel como se não estivesse sabendo da repercussão e do tititi, aí é chamar os telespectadores, os jornalistas de tontos, de sonsos, de burros, sei lá. Porque, assim, é uma coisa que, evidentemente, ela sabe que foi falado. Era só responder, já. É, olha, já passou, não quero comentar sobre o assunto, ele tá lá com a família dele. A gente também, assim, uma coisa que eu acho muito, muito, muito importante. Claro, gente, a gente vive num país que se divide em pessoas que são de mente mais aberta, gente que é mais conservador. O formato também, se é que procede, porque a gente aqui não tá afirmando nada, é se de fato aconteceu alguma coisa. A gente também não sabe quais são os combinados de cada um dentro do seu relacionamento. E não cabe julgar. E não cabe a ninguém se meter em relacionamento. Se meter. O que eu acho que ficou feio ali quando eu vejo a entrevista é muito mais o fato dela tentar fingir de bobo do que falar, opa, peraí, isso é sobre a minha vida privada e sobre o formato da relação dele com a esposa e com a família. Eu com o meu, na época ela tinha uma fera, um namorado também. Então, assim, cabe a cada um se resolver com quem tem que se explicar. E, assim, tem gente que tem uma postura assim a vida inteira, então você sabe que é a pessoa, mas não é o caso dela. Não. Quando teve o caso do Loreto, ela não falou e tudo? É, assim, a única coisa que me incomoda, e eu vou ser bem sincero aqui, é que ela também já sofreu desse mal de, na época, ela inclusive acusar a Marina Rui Barbosa de fingir de bobo em relação ao fato. Só que ela criticou a Marina e agora ela fez pior. Então, isso que eu tô dizendo, não é a postura dela de sempre, né? Porque tem gente que tem um tom que se mantém sempre o mesmo tom. Sim. Sempre blasé, mas não é o caso dela. Não é o caso dela. Então, assim, ela age de acordo com o que é conveniente pra ela, porque na época do Loreto, ela foi ela que puxou a história, inclusive. Foi, eu lembro. Entendeu? E o Brasil tomou o lado dela e entendeu a dor dela como mulher. Só que agora, ela realmente fingir de boba e tentar fugir da situação dessa maneira, eu achei um papelão. Acho que ela não precisava passar por isso, porque ficou feio pra ela. Eu não acho. Enfim. Que estranho. Eu só queria saber o nome da menina. Adorei, tava com a unha azul combinando com o microfone. Ah, da repórter, eu não disse. Não sei. Gente, eu não tenho condições. Eu não teria talento igual o Matheus, tem esse pessoal com celebridade em Focu. Na hora, eu não consigo perguntar esse negócio, não. Ah, tem que perguntar. Inclusive, essa pergunta foi maravilhosa, porque ela tava devendo dar uma satisfação e a gente viu que foi a pior possível. A assessoria também. Tá vendo que não é só o Davi que não sabe lidar com situações difíceis? Tem gente famosa que tem anos de carreira que não é bem... Às vezes você pode falar, às vezes a assessoria passa, mas a pessoa não quer seguir. É verdade. Eu não vou botar a culpa na assessoria, não. Eu já tive três assessorias e as três passavam informações importantes pra gente aprender a dar as respostas, porque eu tenho uma mania de falar bastante. Então, às vezes você se enrola todo no assunto, então pra você ser mais sucinto, então ter orientações simples e orientações de posicionamento que a gente tem que ter. A assessoria vale pra isso, porque senão pra que você paga a assessoria? Aí tem que seguir, foi o que você falou, que a assessoria passa e aí a pessoa vem a uma situação, óbvio que ela sabia que ela ia ser perguntada em algum momento sobre essa situação. O Brasil inteiro comentou sobre essa história, até porque são duas pessoas famosas, um casado e outra que tava num relacionamento. É verdade, mas enfim, né?